Música Querida família Redivida, João Paulo II estava no Rio de Janeiro. Dom Lucas Moreira Neves, cardeal primaz, disse ao Santo Padre a mensagem dos brasileiros. Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. O Papa repetiu e disse no Rio Grande do Sul que era gaúcho. Na Bahia, era baiano. O dom do Papa João Paulo II tinha um norte no Evangelho. O carisma pessoal permitia retratar imagens atuais, renovadas, pontuais. O Papa é pop, o Papa é poeta, o Papa é firme. As comemorações de 100 anos de nascimento de Carol Voitila abrigam convite a todos a ver os desafios da vida cristã no Brasil, com firmeza e com alegria. Com certeza e bondade, com energia e entusiasmo. João Paulo II destacou que a violência jamais resolve os conflitos, nem sequer diminui suas consequências dramáticas. João Paulo II ensinou que a paz exige quatro condições essenciais. Verdade, justiça, amor e liberdade. A palavra do Papa João Paulo II conforta, anima e incentiva a vida cristã. Amém. Mariana Monteiro para a Rede Vida. 25 anos de boa notícia.